Salve, salve amigos do canal Insomnia, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Quem fala é o Saif e hoje vamos trazer pra vocês uma nova série que a gente vai começar a fazer Que é sobre o game The Walking Dead Bom, guys, essa primeira sessão, a primeira season do game, ela tá toda em inglês Demora que eu vou trazer pra vocês como um detonado, assim Vou suprimir as partes menos importantes, vou traduzir apenas ou, na melhor das hipóteses Mostrar e falar exatamente o que acontece e o porquê tá acontecendo cada coisa Caso vocês tenham ideia pra você entrar dentro do contexto do enredo do jogo E trazer informações relevantes Bom, pequenos gafanhotos, o jogo em si consiste, o enredo principal, no personagem Lee Lee é um professor universitário condenado por assassinato Ele tá sendo deslocado dentro de uma viatura policial E vai ver alguns movimentos estranhos até ocorrer um acidente Bom, guys, o game passa a ser frenético a partir de um determinado momento Esse momento é agora Então o game é baseado no Survivor All Entretanto, ele não tem uma dinâmica como Resident Evil Então, basicamente, Lee, após sofrer o acidente Ele tá bastante desnorteado, cambaleante E tá algemado como qualquer prisioneiro Então ele precisa sobreviver E aí vem toda a dinâmica do game Ele tentando sobreviver nessa primeira parte Ele tentando sobreviver 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 Não! Só não! Voltem! Não me faça fazer isso! Man... Esse cara está morrendo, e ele olhe como merda! O que é isso? Help! Vamos pegar alguém! Houve um tiro! Não! Ah! 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 Bom, galera, chegando aqui Ele está no jardim e vocês vão conseguir entrar dentro da residência Basta dar uma vasculhada na porta ali e vocês vão conseguir entrar Dentro da residência, vocês vão poder vasculhar toda a residência Vão encontrar um walkie-talkie E o mais importante é a secretária eletrônica Nela existem três mensagens Duas supérfluas que não valem a pena e não vai influenciar em nada Mas uma terceira é uma mensagem dos pais da Clementine E a Clementine vai ser apresentada daqui a pouco, guys Mas o que diz essa mensagem como mostra exatamente agora? Ela fala o seguinte Clementine, se você estiver escutando essa mensagem Chame a polícia Nós amamos você E isso vai mostrar que existe algum problema dentro do game Problema esse que o Lee já encontrou Que são exatamente as zumbizadas Dado? Huh? Hello? Você precisa ser quieto Você está tudo bem? Eu estou tudo bem. Eles tentaram me encontrar, mas eu estou escondendo até que meus pais vêm de casa. O que é seu nome? Eu sou Clementine. Essa é a minha casa. Oi, Clementine. Eu sou Li. Onde estão seus pais? Eles fizeram um passeio e me deixaram com Sandra. Eles estão na Savanã, eu acho. Onde estão os pais? Você está segredo? Eu estou fora da minha casa. Eles não podem entrar. É muito inteligente. Veja? Você pode me ver? Eu posso te ver através da escala. Ah! 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 Ah Aaaaaah! 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 Man... Hi there... Did you kill it? Yes... It's okay... I think she was a monster... I think so too... You've been all by yourself through this? Yeah... I want my parents to come home now... I think that might be a little while... You know? Look... I don't know what happened... But I'll look after you until then... What should we do now? We'd need to find help before it gets dark... Yeah... It's not safe at night... Let's go... Stay close to me... Stay close to me... Após ajudar o Sean... Ele vai levá-lo para a fazenda do pai... E vocês vão encontrar... Uma outra leva de personagens bastante interessante... Que provavelmente vai... Fazer parte da trama do jogo... Esse personagem é o Ken e seu filho... Ambos chamados de Patos... Ok... Então ele vai lhe acordar... Como mostrou aí... E vai apresentar sua família... Seu filho... Sua mulher que é veterinária... Dentro desse contexto... Vai ocorrer... Alguma coisa interessante... O que é que está acontecendo? O Sean... É... Fala para o pai... Que é meio cético... Sobre... Essa invasão zumbi... Esse apocalipse zumbi... E que precisa consertar a cerca... E nesse meio tempo aí... Eles... Vão... Consertar a cerca... Até ocorrer... O... Um fatídico episódio... Que vocês vão ver agora... Bem... Makin está no caminho... E... Personalmente... Eu gostaria de agradecer a companhia... De um cara... Que pode... Um... 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 Um.... . 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 Fique! Está cruz! Move isso! Eu tenho você! Kenny! PEDE! PEDE! Eu estou bem, Pop. Eu estou bem. Eu posso te fixar, não se preocupe. Eu vou te ensinar. Eu quase me... Eu quase me enganei, mano. Ele tentou me salvar. Eu sei, filho. Eu... Eu... Bom, guys, aqui tem que ser tomada a decisão. A decisão que eu tomei foi tentar resgatar o Shao e, infelizmente, aconteceu o que aconteceu, como mostrado aí. Bom, após isso aí, o pai, em um ato transtornado, expulsa todo mundo da fazenda, manda todo mundo pastar. Eu acho que é um caminho natural do game, independente da decisão. Porém, não sabemos a sua decisão tomada pelo canal. No mais, vamos parar por aqui e vamos continuar no próximo vídeo. Espero que gostem, que estejam satisfeitos. Deixem o seu like e aguardem os próximos vídeos. Vamos tentar fazer todos aqui porque a história é bastante interessante. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Então, guys, isso é o que temos pra hoje. Porém, antes de sair, não esquece de dar um pulinho na nossa nova comunidade da Steam. Onde deixaremos várias novidades e links para os próximos jogos que trabalharemos e jogaremos online com a comunidade. Não esqueça de participar, deixar seu nick e jogar com a gente, hein? Tchau, tchau.